A humanidade está acorrentada. Eu encontrarei a chave. Minha lâmina está afiada. E a minha vontade... Vamos lá. Rouser? Todos vão mandar. Cinco, quatro, três, dois, um. Rodada 1. Capture o objetivo. Eu tenho o objetivo. 100 metros, uma força. Madonna. Tomem o objetivo. Ih, eu zé puente. Eu zé puente, eu zé puente. Eu zé puente, eu zé puente. Ai, papai. Ajuda aí, filha. Eu te curo, você me cura. Tá morrendo pra morrer. Tá morrendo pra morrer. Não, mano. Vem, calma. Vem você, meu gostoso. Vem você, meu gostoso. Não, mora. Oh, mora. Ai, ferrou. Ai, ferrou. Ai, ferrou. Chamei alguém tipo uma trocação, trocação franca e veio a mora junto. Não, mora. Nã. Não, não, mora. Passou. Mano. Mano. Eu restaulo sua composição celular Vai galera, vai galera Vai pra pau O que é isso que eu vou fazer? O inimigo aqui Mano, onde é que tá só o Widowmaker aí? Pode olhar, mas não importar Tá em cima de ponte Cuidado Meu Deus, o Widow tá mirado em mim Mano, na hora que você falou, mano Ela virou pra atirar em mim Na hora Mano 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 Eu te agradeço Você matou a Widowmaker A Widowmaker trocou A Widowmaker trocou Eu restaulo sua composição celular Mano, eu juro Eu juro pra você, Big Man Você falou que a Widowmaker tava em cima do telhado Mano, eu virei e ela tava mirando em mim Mano, já foi me matar Olha duas Mano Mano Tava me olhando e já falando Mano, eu vou lhe usar agora Mano Zecueta vai me matar, me ajudem Me ajudem Me ajudem Agora eu fui embora Agora eu fui embora Agora eu fui embora Me ajudem Me ajudem Me ajudem Mano, me ajudem Mano, vem comigo Vem comigo Precisamos proteger o objetivo Volta Cristian, volta em mim, vem em mim Vem em mim Cristian mano Mano, não aparece não Eu não tenho avalia Tô louquista voando Mano, cadê meu... Cadê o squad? Cadê os cara? Cadê os cara? Cadê os cara? Não dá, pô mano Eu matei a Mercy mas não dá mano Os outros não vem Impactou o meteoro! Esse ataque é bem ruidinho Esse ataque é bem ruidinho Eu já lidei com você É ele Talvez hoje o dragão sacie a fome Isso foi lindo Você também é poeta Já fui Agora os copais De outras formas Ainda é bem poético pra mim Cinco, quatro, três, dois, um Mudada dois, capule o objetivo Meu Deus Mano eu bati na parede e voltei Eu bati na parede e voltei Fica aí filho Mano que dó Eu bati na parede e voltei Fica aí filho Ok Não sei Não sei Mano que está na vida não sei se eu me enganciar não me perdi o cartão? só para você O progresso sempre contra percaço. Maluco, calma aí. A dor é inevitável. Ainda não posso curar com você. Ataque não posso. Você não pode. Você não pode. Você não pode. Ah, não me foi exame minha. Alguém me ajuda aqui antes. Galera, vou morrer, galera. Cadê vocês, galera? Cadê vocês, galera? Meu Deus. Hora de tentar de novo, outra vez. Tô vendo esse peixe matando. Juntem-se a meia no objetivo. Tô vendo. Ué, mas você já tá meia meia meia. Você já tá meia meia já. Meia meia. Eu sou o primeiro. Se quiser brincar aqui, filho. Na moral, mano. Deleito que eu preciso aqui, cara. Isso, ele tá maluco, mano. Mano, tá na vida, tá na vida. Ele vai voltar, ele vai voltar, Riker. Mas quem é que foi pra fora aqui, mano? Mas quem é que foi pra fora aqui, mano? Quem é que foi pra fora agora, mano? Mano, depois... Mano, na moral, depois não vai ter que apertar seu Ganji tá bem, mano. O Ganji, acho que não... Não vai ter que apertar seu Ganji. Olha aqui, dele é que é ele aqui. Ele é que é ele aqui. Olha aqui, dele é que é ele. Acho que é o Papai, então. Eu matei ele, pô. Mano, eu tenho que perguntar se o Ganji tá bem, mano. Que eu acho que o Ganji tá meio mal... O Ganji já se trocou, mano. O Ganji trocou. O Ganji trocou. O Tank trocou também, mano. Eu vi, mano. Eu vi, mano. Eu achei que ele ia matar e ia seguir, mano. 5... 4... 3... 2... 1... É louco. Eu... 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 Eu acredito que tá melhor que o Tank, mano. Eu acredito que tá melhor que o Tank, mano. Na moral. Literalmente, mano. Eu tá com mais... Eu tô com mais dano que o Tank ainda, mano. Eu falo mesmo. Você não pode fugir de mim. Achei, pickupara vem comigo, gente. E você, meu, raparinha? Ai, papai. Valeu, criticou. Chupa aí, filho. Vamos pegar um pulo não. Fiz bem que poderia ter pegado o ponto tudo, né? Eu restauro sua composição celular. Olha, tem que pegar a Camila também, mano. Olha, tem que pegar. Mano, só pra lá onde o IzoMaker tá, mano. Levanta o Izo. Segura aí. Mano, ainda tá um tiro, mano. Não, 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 não. Mano, eu queria fazer feedback pra ela, só que não deixou, mano. Eu queria fazer feedback nela, mano. F***, que foi lá e me matou, mano, na moral. Tenham aqui se desejam ser curados. O Camila ficou todo forte, mano. Pega um ponto, p***. A Ana, a Ana fica meio puta comigo, viu, mano? Filha, pode morrer, mas você vem comigo, mano. Filha, rapidão. Só tá um segredo. Eu não tanquei, mano. A mina conseguiu salvar aqui, mano. O Junk, o Junk, o Junk, o Junk, obrigado. Eu não tanquei, meu. Meu Deus do céu, me ajuda, me ajuda, me ajuda, pelo amor de Deus, me ajuda. Cadê você? Cadê você? Eu tô tentando curar nosso... Mano, ela tá na vida, ela tá na vida, pelo amor de Deus, mano. Ela tá na vida, ela tá na vida pra ter ela. Mano, ele tá de ult aí, mano. Faz a porra da ult. Não. Mano, se quiser combar, mano, se quiser combar você for pra dar uma vez. Não tem corrigir! Não tem corrigir, não tem corrigir! Puta logo o teu vacilão! Galera, galera! A persistência sempre é uma vez. Atei todo mundo aqui, mano. Passeio serão, mano, cara. Você não pode fugir de mim. Olha o inimigo ali! Ainda não posso curar com você. Meu Deus, o que merda é essa? O que é isso? Mano, que partida foi essa, mano? Tchau!